Um ponto na bagagem e o diretor, primeiro que esse uniforme do América é maravilhoso, já entra em campo ganhando de 1 a 0 com esse uniforme aí. E aí, quando a diretoria acerta, o que foi contra a vontade de muitos, eu inclusive, me incomodou um pouco o nome do Wagner Mancini, só que depois que o América confirmou, que a gente foi conversar e tal, aí o Salú me disse, aqui cê deixa. Falei comigo, cê conhece a mecha? Então aqui cê deixa, eu sei o que que eu tô fazendo, Everton. E olha aí, e olha aí a situação da campanha do América. Dê o Wagner Mancini pra mim falando aí, popó por gentileza, Stefano. Chegamos no Z4 e saímos rapidamente, porque nós tivemos uma sequência de 4 vitórias. Agora nós já estamos a 8 jogos invictos, são 5 vitórias nessa sequência. Eu acho que isso acabou fazendo com que o América mudasse de patamar dentro do campeonato. É óbvio que todo jogo é importante, tem a sua história, mas há uma tendência da gente brigar ali em cima. É óbvio que o nosso objetivo é esse, a gente tem que sonhar, porque o sonho faz parte das nossas realizações na vida. E nós estamos sonhando, sim, em chegar novamente à Libertadores. Se nós vamos conseguir ou não, é uma outra questão. O filósofo contemporâneo já dizia, sonhar não custa nada. O América sonha, a campanha vai sustentando esse sonho, Valuzão. É, boa tarde, Everton, boa tarde, amigos e telespectadores. E completando esse filósofo, né, e no caso do América, o nosso sonho é tão real. No caso, a Libertadores. Até porque quem trabalha como o América tem trabalhado, e o Wagner Mancini, tem que alimentar mesmo o América ali no bloco dos 8 times. Não perde há 8 jogos em um campeonato brasileiro que exige o que exige. A gente poderia até ter tido uma sorte melhor ontem diante de um Botafogo, né, que a gente pode trazer depois, né, muitos acham que trazer um caminhão, um container de atletas, como o caso do Thiago Fernandes, acha que resolve o Botafogo daí para provar exatamente o contrário, né. O América não tem nada a ver com isso, agora vai se preparar para receber o Corinthians e não acho que é sonho, tá, eu acho que é realidade o América realmente lutar por outra coisa, porque não vai ser relatado. Você foi citado, a sua assessoria pede direito de resposta, a nossa central concedeu direito de resposta, você foi citado, você acha que resolve uma barca mesmo? Não, não é uma barca, é contratar com qualidade, né. Aí o problema do Botafogo não é o número, é a falta de qualidade na hora de fazer a contratação. E aí é o que eu prezo e falo quando eu falo sobre o Cruzeiro. O Cruzeiro tem que buscar jogadores com qualidade, muitos jogadores com qualidade para a próxima temporada. Não, então eu queria até entrar nessa conversa. Boa tarde para todo mundo. Já até te dei beijo, pô. Boa tarde, boa tarde. Ele veio de pijama também, ele está em casa. Está bonito, está bonito. Antes do nosso Elton dar a sua explanação, eu tenho uma dúvida, porque vocês são jornalistas importantes. Não, eu sou comunicador, não sou jornalista. Comunicador, jornalista, jornalista. É de bom tom você, no seu comentário, você citar um colega de forma depreciativa, isso faz parte do bom... Ríspida. Ríspida, não? Não, não faço. Você está falando uma coisa, não sei o que, como o Diogo, o Tiago, o Fernando, não sei o que. Isso é elegante, porque eu tenho dúvida. O que o Valut tem feito aqui, para mim, é treta, velho. O Popó está dizendo no meu ouvido aqui que sim, que os jornalistas trabalham com a verdade. Só para esclarecer. Nesse caso, o Popó está dizendo que o Valut disse a verdade, provocando o candidato do lado esquerdo. Então, trouxe um elemento interessante para a nossa discussão. Então, mas essa discussão é boa até para a gente abordar nessa questão do Cruzeiro. Porque o Valut, na semana passada, ele falou a respeito disso, que o Cruzeiro precisa contratar de forma pontual. Ele coloca um número muito mais alto do que normalmente a gente coloca de atletas que vão ser aproveitados na temporada que vem. Mas, quando a gente vê o América, a gente vê que é possível fazer um ótimo trabalho, porque o trabalho do América é ótimo, é um ótimo trabalho, com pouco recurso. O América não tem a oitava folha do país e está lá brigando entre os melhores times do país e mostra que vai continuar com essa briga até o fim do campeonato, porque o time é uma realidade. A gente já falou aqui o tanto que é gostoso ver o América jogar. E isso tem se mostrado dentro de campo, conseguiu mais um bom resultado. E eu vou destacar um outro personagem aqui, Matheus Cavicchioli, que a gente também já teve outros assuntos aqui envolvendo esse atleta e vem mostrando jogo após jogo, que é um grande goleiro, um grande personagem, muito, muito importante para a equipe do América. Mas, porque aí a emoção toma conta do coração do pequeno. É um grande goleiro. Eu assino embaixo. Jogo após jogo, não sei se você acompanhou, o clássico aqui da minha terra natal, o clássico mineiro. Atlético e América? Que ele tomou um galo lindo do Hulk. Ah, velho. É um galo lindo. Eu acho que é questionável. Não, não, não. Acho que é questionável. O quê? Não, não, não. E aí? A bola passou do lado dele. Você está brincando? Não, pera. Não, não. 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 Eu acho que ele viveu uma grande temporada no ano passado e está nesse processo de A grande goleiro. 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 Eu sei que é. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece? É impressionante a má vontade da imprensa amarra. É um negócio nojinho. É uma vontade da América. Eu vou explicar por quê. Eu tenho que falar que o goleiro que é ruim e é bom. Não, não, não. Não é isso, não. É que qualquer goleiro fora daqui, fora da aldeia, né, Mano Menezes? Qualquer goleiro que faz uma boa campanha, os capôs, esse aí tem futuro, esse é o cara, esse é o... Mas quando é aqui, né? Toma uma penosa contra o Atlético, é gordo e tal. Gente, se o Cavic Olli fosse goleiro, se o Cavic Olli fosse goleiro e estivesse fazendo a mesma campanha com a camisa do Atlético Paranaense, vocês estariam de quatro. Eu vou ficar aqui. Ai, papai. Rafael, Cabral e Eberson. Rafael, Cabral e Eberson. Não, não, não. Nós estamos falando do Cavic Olli. Mas estão ficando aqui. Nós estamos ficando aqui e não estamos falando nada. Os três são do mesmo nível. Meu Deus. O que é isso? 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 Não, ele só vai todo mundo. Não, ele só vai todo mundo. Não, eu vou ficar. Não, aí... Eu vou com você, eu te acompanho. Não, não dá pra falar. Não dá. Deixa eu só dar um recado, deixa eu acalmar aqui. Tu realmente emocionou agora. Me dá aqui. Deixa eu falar que é hora de comemorar, meu povo. É hora de comemorar. Começou o maior aniversário que o Valejo...